MÚSICA 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 E a namegou, e a namegou, vamos abrir a mesa, e quando não tem mulher, e quando não tem mulher, e quando não tem mulher, mas quando não tem mulher, carozinha, mas tá xingando aqui na hora. A namegou, e a namegou, e quando não tem mulher, carozinha, mas até nos sentadas, ela é demais, mais, mais, mais. Quem é que tirou Tanto salva, 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 salva É o que eu fiz de aloja E te luta É demais Tem juramento De testar Por seu amor E além de ir Fiz de sua mão E ela me for Vai, vai E como ver mulher Mas quando ver mulher E quando ver mulher Mas tá cheio Ele não Fiquei no salão E te mora 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 Ela é demais Mas vai, vai, vai E te mora 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 E ela E ela São Paulo São Paulo Vamos 2 vezes, nossa meia-voiteira, a posse que eu lembro aqui, velho. Tem que ficar. Vê, por quê? Mas tá cheio de caralho aqui, velhinha. Tem que ficar na lombrizada. O Rodrigo Marques, cadê ele? Operou? O Rodrigo Marques operou do teu pé? Joelho. Foi porque ele foi no outro bloco. O problema é esse, hein? Ao invés de ele ficar no meu bloco, ele foi no outro bloco, foi lá que ele se ferrou. Viu você? Manda um abraço pra ele, viu? E ali não? E ali não? E ali não? Baja, coração.